E verá-se no aborto e esquecesse o nosso corpo E verá-se no aborto e esquecesse o nosso corpo Francisco, quem é que você é Francisco? Quem é que você é que verá-se no aborto e esquecesse o nosso corpo E verá-se no aborto e esquecesse o nosso corpo Francisco, quem é que você é Francisco? Eu vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, vejo o homem, vejo o mulher, tenho o direito de beijar quem eu quiser. Eu vejo o homem, 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 vejo Segura, segura, segura seu machista 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 Segura, segura seu machista Segura, segura seu machista Jornal daarna de novo, nós estamos notando o maior da Unidade do Brasil. Jornal da humanidade, quando o país tem outras razões, Incluso o país do Flamengo é fracinhoso e o Brasil. Não, não, eu não, eu não, eu não, eu não. Já vai, 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 vai. Eita, está, está aí, está aí, está aí. Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Não dá bancada moralista, as mulheres estão na rua com libertação Obrigado.